E pois o Brasil estava passando lá em Tassibon e à Praça do Comércio. Então há mais coisa nessa direção do Brasil e por fora. O Brasil estava com o Brasil, com a ação do Brasil. Ela estava fazendo um trabalho para o Brasil e juntou para ação. Obrigado. 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 Obrigado.